Olá, você, meu amigo e minha amiga das redes sociais, estou aqui diretamente do Veiga Jardim para apresentar para você essa maravilhosa opção. Pessoal, casa de dois quartos sendo um suíte, uma frente grande aqui no Veiga Jardim, pessoal. Temos uma frente grande, entrando aqui pela sala, pessoal, olha só, uma sala de um tamanho excelente. Temos ali uma vaga coberta, iluminação toda planejada, casa no porcelanato polido. A nossa frente aqui nós temos uma sala de jantar, olha só que bacana, pessoal. Temos duas salas no imóvel, sala de televisão, sala de jantar, aqui nós temos a varanda gourmet, que já vem com a pia também, varanda gourmet separadinha aqui no canto, olha só que maravilha, integrado com a sala de jantar, integrado também ali com a cozinha americana. Pessoal, casa de um tamanho excelente, são 100 metros de área construída, 180 metros de lote, olha só o tamanho da pedra da cozinha. Pessoal, aproveitando, você que não é inscrito no meu canal, já dê seu like, compartilha esse vídeo com novas pessoas. Você vai estar ajudando o meu trabalho e ajudando também as pessoas que querem comprar o seu imóvel, dar um upgrade de moradia, tá bom? Pessoal, seguindo aqui para a parte íntima, nós temos aqui à frente o banheiro social com acabamento incrível, com nicho nos banheiros. Temos aqui o primeiro quarto, quarto muito grande, com janela, com ventilação direta, todos os ambientes com ventilação direta. Temos uma suíte muito grande, uma suíte de um tamanho excelente. Aqui à frente nós temos o banheiro da suíte, olha só que banheiro fantástico, pessoal. Acabamento incrível da construtora. São dois quartos aí no suíte, 100 metros de área construída, 180 metros de lote, aqui no Veiga Jardim, pessoal, bem próximo aqui do terminal, perto do Bretas. E aqui é o fundo, ó, vem comigo, nós vamos passar pela cozinha. Ainda temos a área de serviço e um espaço livre aqui no fundo, pessoal, é isso mesmo. Então ficou interessado? WhatsApp 41012277. Porque aí, pessoal, quero ver você de casa nova.